Oi, preto com preto fica bom. Eu sei o que você tá pensando, e sim, o tapete combina com a cortina. Obrigado. Eu nem acredito que eu vou correr contra o grande Dominique Doareto. Tô até ansioso. Você é impressionante. Ganhou tantas corridas. Todo mundo te ama. Já salvou tantas vidas. É, eu sei. Você é tipo um santo. São Dominique. E eu andei te estudando. Te observando. E não dá pra entender como. Como escolhe. Como você escolhe quem vai salvar. Você vai salvar. Um. Ah. Ah! Oh! Ah! 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 Cheguei! Vem até o Rio de Janeiro, baby! Prontos! Muito, muito, muito! Vamos lá! Uhul! Eu vou ganhar, parceiro! Tá animado demais! Isso aqui é a velocidade! Não, 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 não! Não faz isso, não! Caraca, eu tô loucona! Dominic, quem você vai escolher? Quem vai escolher, Tom? Vai salvar ela? Ou vai salvar ele? Eu vou com tudo! Essa corrida é minha! Dunidunite! Que isso? Fez a sua escolha. Adelante! Oh, não, Diogo! Pegadinha! Todo mundo morre! Em um, dois, três... Gol! Ganhei, bebê! Pode vir, Tom! A gente não vai por ti tanto! Eu estou... Ouro! Com a vontade, me arrematou! Tem... Ouro! Fez o humanities... A gente não pode... Com a vontade! A gente não pode... Vamos lá! E a gente não pode pagar! Legenda Adriana Zanotto